Meu compadre vai remando Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor Meu compadre vai remando A gente vai cantando e não para de remar Sou eu com fodeco de jaca Na fruta dessa caca, com canela e trafoa Se tiver com panemeira Tem pimenta, malagueta, se pode aliar o ar Tem meus galhos de arruda Uma dose de caixa, mas não pode lagrimar Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor Meu compadre vai remando A gente vai cantando na beira do garapé Desse pode a língua para Na chinga de mulada tem um cheiro de mulher Tem caminho de viado Tato, caminho adentro Cobre a grande jacaré Agasta com urubu Seu filho gaçuru Tem medo de puraqué Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor Meu compadre vai remando A gente vai cantando e não para de remar Sou eu com fodeco de jaca Na fruta dessa caca, com canela e trafoa Se tiver com panemeira Tem pimenta, malagueta, se pode aliar o ar E meus galhos de arruda Uma dose de caca, mas não pode lagrimar Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor Meu compadre vai remando A gente vai cantando Na beira do garapé Tem se pode a língua para A tinga de mulada Tem um cheiro de mulher Tem caminho de viado Tato, caminho adentro Cobre a grande jacaré Agasta com urubu Seu filho gaçuru Tem medo de puraqué Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor Meu compadre vai remando A gente vai cantando E não para de remar Sou eu com fodeco de jaca Na fruta dessa caca Com canela e trafoa Se tiver com panemeira Tem pimenta, malagueta, se pode aliar o ar E meus galhos de arruda Uma dose de caca, mas não pode lagrimar Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor Meu compadre vai remando A gente vai cantando Na beira do garapé Tem se pode a língua para Da tinga de mulada Tem um cheiro de mulher Tem caminho de viado Pra tu caminha dentro Cobre a grande jacaré Agasta com urubu Seu filho gaçuru Tem medo de puraqué Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor Meu compadre vai remando A gente vai cantando E não para de remar Sou eu com fodeco de jaca Da fruta da sacaca Tuca nele pra voar Se tiver companemira Tem pimenta, malagueta Se pode aliar o ar Que meus galhos de arruda Uma dose de caca, mas não pode lagrimar Ei compadre remador Tem um boto atrás do senhor Ei compadre remador Olha esse lindo beija-flor